Tenho dois motivos que eu tenho participado da palestra. Tenho um filho que, exatamente com esse perfil, até tenho dificuldade de entender e comunicar, porque eu quero que ele seja igual a mim, eu sou meio extrovertido, falo bastante, e ele é bem inquieto. Então dá pra entender muito bem o ponto de vista dela, e eu vou tentar me encaixar com o pai pra tentar ajudá-lo, né, e respeitar também o ambiente dele. Por outro lado, nós temos funcionários, eu sou dono de uma empresa, e a gente quer estimular ou pegar o melhor de cada funcionário, e agora dá pra gente separar um pouquinho e ajudar cada um deles da melhor forma possível, entendendo os pontos de vista e conceito que ela apresentou aqui hoje na palestra. Então foi excelente, pra mim foi nota 10, e com certeza vou aproveitar muito esses minutos que eu ganhei, 45 minutos, pra poder ajudar outras pessoas.